O que é esse que é? Boa tarde, Arthur. Arthur Abreu Santos, o livro é Campos Lopes, é de livre espontânea vontade, o casamento tem com vocês? Então, de acordo com a vontade que ambos acabaram de afirmar pela lei, de vos recebê-los por marido e mulher, eu, em nome da lei, o declaro casado. Aos 18 de outubro de 2019, deste terceiro sub-discrito da sede da comarca de Juiz de Fora, em Tartoro, perante a excelentíssima juíza de casamento sem exercício, Rosângela de Fátima de Moraes, conforme o portaria número 23 da diretoria do foro da comarca de Juiz de Fora, comigo ao fim nomeada e assinada, depois de legalmente habilitados na presença das testemunhas, abaixo identificados e assinadas, recebendo-se em matrimônio, depois de preenchidas as formalidades legais, os contraentes, Arthur Abreu Santos e Olivia Campos Lopes. Foi adotado o regime de comunhão parcial de pés. O segundo contraente em virtude do casamento passará a usar o nome de Olivia Campos Lopes, o mesmo nome, e o primeiro contraente, Arthur Abreu Santos, o mesmo nome. Lá do chifreiro, vive achado conforme, assinando a excelentíssima juíza, os contratantes e testemunhas, eu, também, temendo de carvalho, que nasce, escrevente e escrevido. Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.